O Brasil perdeu 34% da sua indústria nos últimos 30 anos. É a maior regressão industrial do mundo. Do mundo. Isso daí é simples, eu posso te explicar com um exemplo. Guarulhos. Guarulhos hoje é uma cidade fantasma, que nem essas de Faroeste. Não tem nada lá. Tem muita pobreza. Guarulhos foi o polo da indústria tecnológica eletrônica no Brasil. A base de trabalhadores metalúrgicos, essa é a indústria eletrônica do setor metalúrgico. De Guarulhos, era de coisa de 70 mil trabalhadores. Hoje já não sobrou quase nada disso daí. As indústrias fecharam. Você fabricava o negócio lá, mas o cidadão fabrica a mesma coisa na China a um preço baixíssimo. Então, fecha a indústria, importa. E nós perdemos dinheiro.